Só tem uma coisa que me impede de ficar com a pessoa que eu gosto A pessoa que eu gosto Mas tirando isso, não tem nada Nada, nada, nada Era uma vez Mas como haveria de ser duas vezes ou três Conta a burrice Era um casal E esse casal é a gente, eu comecei mal Esquece o que eu disse Veja bem, é que agora, agora é um momento Meio quando eu nasci Eu sempre fui, então resumindo A política não tá favorecendo O movimento de, meu Deus Como é que eu vou dizer que acabou Claramente Essa mania de ficar me chamando de feia Não estou te chamando de feia Filha, você não é feia não Não Porque você é desorganizada Amor sou eu Quando foi o meu Você não quis assumir agora Todos já sabem que o seu amor Sou eu O que você vai fazer pra me voltar E essa presença aqui no bar das coleguinhas É garantia Você me demonstrou Se eu não me de momento Parti a jogadora Meio quando te não há E prova que é do céu Dizendo que me ama E aí Quando chega na rua Eu falo com essa porta Eu sinto um trouxê Quando você me toca Eu puxa mentira Estampada em sua cara Agir assim Quem diz pra mim Hoje tem café? Tem Tem Você quer uva? Não, quer café Café? Você não pode tomar café Olha, pode Não pode Olha Tá passando mal Tô Quer que eu fale com a professora? Não Não precisa Olha a professora Tá morrendo aqui, ó O homem quando tá apaixonado por uma mulher É a coisa mais linda do mundo Pode vir Três Meu amor Que ele pega as quatro Eu tenho horror na academia E quantos minutos você faz na esteira? Eu faço 20 minutos E já tô com ódio De todo mundo que tá em volta Na academia E todo dia? Todo dia eu faço Tem dia que eu não faço Tem dia que eu não dá tempo Se a pessoa botar assim R.S.R.S.R.S.R.S. É que ela é uma pessoa introvertida Agora, já também se ele botar Ha, 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 ha Estrovertido demais também Entendeu? Se botar Ha, 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 ha Não é isso demais não Se botar Ninguém tá rindo Ha, ha, ha A amizade moderna É composta por uma girafa E um pônei Ha, ha, ha Você virou um pônei, amiga Ha, ha, ha Mas peraí Essa foto tá editada? Eu não sou alta assim não Do lado da Manu Eu não sou alta assim não É que ela é uma pessoa introvertida É que ela é uma pessoa introvertida Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha É o DJ GBM Eu falo pra meus colegas assim Pô, cara, tu vai com essa roupa Então pode ir, daqui a pouco eu chego lá Aí tipo assim Tipo, eu já não sou bonita Corrigindo a caseira Aí você fica andando com as pessoas Que já não é bonita também Aí tu chega assim no lugar E aí a pessoa fala assim Ó o bonde Ha, ha, ha 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 Essa sou eu no meu primeiro dia de dieta Agora vai no Open Noguém Essa sou eu ainda no meu primeiro dia de dieta Dizendo que eu desisti da dieta Você escuta o que eu tô falando Eu vou viver como se não tivesse amanhã Eu vou sair pra rua, vou comprar coisa Eu vou comprar roupa nova, vou viajar Eu vou viver a vida Tô sendo ridícula É só a foto de uma garota bonita Ah, ah Agora ela é bonita Que outros atributos quer dar a ela? Michael Belas Pernas? Voluptuosa? Ela é sensual? É, alguns desses Não é a resposta certa, Michael Não é a resposta certa Você está sendo irracional E quer saber O quê? Por que você estava mexendo nas minhas coisas? Ah, não, 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 não Você não vai virar o jogo e colocar a culpa em mim Porque eu só fui fazer o que você já está aprotelando Há mais de seis meses, Michael Limpar a droga da garagem Olha, eu não fiz nada de errado Ah, você fez tudo errado, Michael Você me traiu com essa foto E como é que se trai com uma foto? Eu não sei Fala você É o pervertido Jay, ela é só uma velha amiga Ah, ele diz que é só uma amiga? Ah, você diz que é só uma amiga? Mas eu não achei nenhuma foto dos seus outros amiguinhos, Michael Cadê a foto do Dan? Pra vocês é amor Mas pra eles tu não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Prontente pra mim Que dessa vez você vai falar não Esse rosto incomoda muita gente Com maquiagem incomoda muito mais Ué? Muito mais 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 Quer saber? Não preciso de maquiagem não Sou bonita de qualquer jeito, entendeu?